Olá, no vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer esta mini balestra, bestra, crossbow, em diversos nomes é caseira, feita de caneta, lápis e elástico de escritório é bem simples de fazer e é bem legal dá pra brincar da hora e a força dela é até que é boa ó e ela vai bem longe e é potente, dá pra brincar da hora então é isso aí, fiquem agora com o tutorial os materiais pra você fazer essa besta, balestra, crossbow, tanto faz são uma caneta, um lápis, fita crepe, fita adesiva, tanto faz e elásticos primeiro você vai precisar tirar essa partezinha de cima aqui que tampa a caneta e puxar essa parte aqui feito isso, agora você enrola um pouco de fita na ponta dela até ela não passar mais aqui você vai perceber que ela trava aqui ó dessa forma feito isso, agora você pega o lápis e aqui você vai ter que grudar o lápis aqui na caneta pra isso você vai utilizar um elástico primeiro vão ser dois elásticos primeiro você estica um pouco o elástico e vai colocando assim quanto mais volta você conseguir dar mais firme vai ficar feito isso agora você vai ver que ele vai ficar assim você vai ter que fazer a mesma coisa do outro lado feito isso a base, a estrutura da sua arminha já está pronta agora você vai precisar pegar um elástico estourar ele de um lado dessa forma e com a fita prender ele aqui nessa parte do lápis na pontinha do lápis tem que enchar bem firmes pra não escapar na hora que você for atirar alguma coisa feito isso agora você faz a mesma coisa com o outro elástico no outro lado do lápis estoura ele e prende aqui feito isso agora você vai precisar juntar as duas pontas aqui e prender nessa parte aqui que você deixou maior do elástico da caneta então você deixa elas juntas enrola bem firme feito isso agora você puxa encaixa aqui depois de preso sua catapula sua crossbow aqui já está pronta e agora você vai precisar se tiver muito largo aqui você dá uns puxãozinhos aqui uns enroladinhos aqui só pra deixar ele mais firme e é só você puxar e atirar a munição você pode usar aqueles palitinhos de churrasco mas tome bastante cuidado porque ele tem ponta pode machucar se quiser uma coisinha que não machuca um cotonete desse aqui que você coloca e não tem a ponta dele você pode deixar de cotonete ou arrancar tanto faz que não machuca pra atirar é bem simples você vai colocar a sua munição aqui em cima deixar dessa forma aí conforme você puxa ela vai descendo é aqui só você atirar é isso aí galera espero que vocês tenham gostado não esqueça de curtir o vídeo deixar o seu se inscrever-se no canal aqui se você ainda não for inscrito deixe seu comentário para eu saber o que vocês estão achando avaliem o vídeo e é isso aí vou ficando por aqui um abraço e até o próximo vídeo falou